Senhor meu, Tu me seduziste com Teu amor, Foste mais forte que eu, Agora sou Teu. O Teu chamado, Arde em meu coração, Fere minha alma, Senhor, E toma-me pra Ti. Vou me lançar, Com ousadia vou seguir, Deixarei aqui minhas redes, E com coragem eu vou. Vou me lançar, Com ousadia vou seguir, Deixarei aqui minhas redes, E com coragem eu vou. Onde Tu queres, Senhor. Me cativa, Me conquista, Me cativa, Me conquista. A Tua voz, Estremece em minha alma, Todo meu ser Te anseia, Esposo meu, O Teu chamado, Arde em meu coração, Arde em meu coração, Fere minha alma, Senhor, E toma-me pra Ti. Vou me lançar, Com ousadia vou seguir, Deixarei aqui minhas redes, E com coragem eu vou. Vou me lançar, Com ousadia vou seguir, Deixarei aqui minhas redes, E com coragem eu vou. Onde Tu queres, Senhor. Onde Tu queres, Senhor. Onde Tu queres, Senhor. Onde Tu queres, Senhor. Deixarei aqui minhas redes,